Estamos aqui no acompanhamento da querida atriz e cantora Lilian Maleta. Obrigado. Obrigado. Qual a noção dessa experiência com o ícone que é o suame e você representando uma fase tão bacana de violência? Não, depois da manhã. Essa é a procurada, né? Domingo, amanhã tem o passo e amanhã tem o passo. A mãe, a priarca da família, né? E depois fazer o suame nos tempos de hoje, né? Mais recentes. Eu falo que eu faço algo assim. Eu sou mais idosa do elenco. E assim, eu vou fazer essa atividade enorme. Imagina, o suame faz sucesso, sucesso. Desde a década de 5 anos. Obrigada. Desde a década de 5 anos. E depois, em 2022, ela continua com esses sucessos com os gols. Eu me lembro de um Sônia, que é o Globo de hoje. Sim. Que era, que era, né? Um programa musical que tinha na TV Globo. E que eu tinha, então, de preta, né? Eu me lembro de um Sônia sendo pesado. É, é, é. Quem nunca fez uma faxina? Quem nunca lavou uma lança? Quem nunca fez 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 uma lança? É. E como a Alcione traz a serança do Jay, né? O pessoal vê todos os estudos de música. Pequenos detalhes que eu não sabia, né? Você acaba descobrindo, conhecendo e quer ser mais ou menos. Então, você tem que saber e poder experimentar com a saída. Eu acho que há outros três que se sentem como é uma referência. Eu posso sentir muito bem. E das músicas de Alcione? Qual que... Claro, entretanto, é de maravilhosa. Não dá. Não dá. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Tem... Cada um, eu acho que tem... De três em quatro. Tá bom. É. 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 É.